Música Aleluia amados adolescentes, Jesus é o Senhor É um prazer estar com vocês aqui em mais uma conferência Geração Santa Ainda que seja virtual, obviamente nós queremos estar juntos, mas ainda não podemos Se Deus quiser, em breve vamos poder estar presentes aí, todos juntos, presencialmente Nós estamos nessa conferência, cujo tema é aos amados filhos E o versículo central é 1 Timóteo 4,12 Nós chegamos agora na terceira mensagem Que é, seja um exemplo para os fiéis na conduta Na mensagem 1, nosso amado irmão Eliseu mostrou a questão da fé Como nós precisamos perseverar na fé e crescer na fé Estamos todos aí correndo uma carreira, tá certo? Aí você pode perguntar, mas irmão, quando é que vai acabar a minha carreira? É o tempo da sua vida, meu amado irmão, minha amada irmã É o tempo da sua vida, você vai estar sempre correndo esta carreira O importante é que a fé aumente dentro de nós Nessa sua carreira, nessa sua corrida Você vai tendo experiências com Deus, vai conhecendo mais a Deus, ao Senhor Jesus E você vai ganhando mais intimidade com Ele Você vai aumentar a sua fé, isso é de extrema importância E a mensagem 2 falou exatamente como que a fé é transmitida pra dentro de nós Deus usa, amado adolescente, a palavra dEle pra transmitir-se pra dentro de nós Então, veja a importância que a Bíblia tem na sua vida e na minha vida Ela não é um livro qualquer Ela é um livro, como o Senhor Jesus mesmo disse As minhas palavras são espírito e são vida Então, por meio da palavra, você vai ganhar a vida Com o seu espírito, você vai tirar a vida que está na palavra Na verdade, quando você vai pra Bíblia Eu tenho conversado com alguns adolescentes, sabe? E a gente percebe que, muitas vezes, alguns dizem assim Eu não entendo a Bíblia, eu não vejo nada na Bíblia Olha, eu queria ajudar um pouquinho vocês Quando você for pra palavra de Deus, vá com o coração Senhor, eu quero te ver na palavra Eu quero conhecer o Senhor na palavra Eu quero tocar no Senhor na palavra Você vai ler a Bíblia e você vai chegar em alguns versículos que vão chamar a sua atenção Pega aquele versículo e tenha comunhão com o seu Deus Na minha experiência, aquele versículo que diz Em mim vocês terão paz Foi a primeira vez que eu tive uma comunhão mais profunda com Deus Porque eu me converti quando eu era adolescente E estava com um monte de problemas Mas o Senhor Jesus falou comigo naquele versículo Em mim vocês terão paz E aí, meus adolescentes queridos Não deu outra Eu desfrutei demais Demais Da paz de Deus Por meio daquele versículo Ou seja, eu contatei o próprio Senhor Naquele versículo Tirei a vida que está na palavra Então, faça isso, viu? Pegue esses versículos que você gosta E tenha comunhão com Deus nesse versículo Deixa Nesses versículos Deixa Deus falar com você Tá bom? É muito importante, irmãos Que na conferência internacional passada Os nossos amados irmãos à frente Os nossos profetas Trouxeram para nós o encargo dos livros de 1ª e 2ª Timóteo E 1ª e 2ª Timóteo mostra Tem um versículo ali que é crucial Que é 1ª Timóteo 3,15 Que fala assim A igreja é a coluna e base da verdade Olha que interessante A igreja onde nós estamos É a coluna e base da verdade Isso quer dizer o seguinte No mundo aí fora Se você for olhar os seus amigos Seus amiguinhos aí fora Como é que eles estão? Como é que está a vida deles? Eles estão realmente contentes? Ou o pecado está deixando eles tristes? Está deixando eles sobrecarregados? Está deixando eles sem sentido na vida? Mas olha só que interessante Nós aqui Por sermos a coluna e base da verdade A igreja de Deus Nós podemos mostrar para essas pessoas Que estão nas trevas Que estão em sofrimento A verdadeira luz A verdadeira alegria A verdadeira paz Que só encontramos Quando conhecemos a Jesus Como nosso Senhor Quando reconhecemos que Ele é o Senhor Da nossa vida Então Nós chegamos agora na mensagem 3 Que fala de nós sermos exemplo dos fiéis Na nossa conduta diária Então Mais uma vez Ninguém despreze Ninguém o despreze Por você ser jovem Pelo contrário Seja um exemplo Para os fiéis Na palavra Na conduta No amor No amor Na fé Ora E os fiéis Que fazem trabalho Inicial Mesmo sendo menor de idade Isso é possível Se você estiver no seu trabalho Também Nesse ambiente do trabalho Você pode ser o sal Da terra Todos comem Pelo menos boa parte Eu creio Gostam de um churrasquinho Gostam de uma picanha Vocês já comeram picanha sem sal? A picanha sem sal Ela até é boa Mas não é tão gostosa De jeito nenhum Agora Uma picanha com sal Na medida certa Meu É muito bom Tem picanha que é tão macia Que você corta com a faca Vocês estão Imaginando aí Como é gostoso Ou seja O sal Ele tem essa função Você lá no mundo Como sal Você vai dar sabor Para as pessoas Essas pessoas que estão Com a vida Em soça Que estão com a vida Sem sentido Não sabem para que existe Para que Estão fazendo aqui na terra Vocês podem salgá-las Como fala Olha só Colossenses Tem um versículo Que fala assim Que a palavra de vocês Seja sempre agradável Temperada com sal Para que saibam Como devem responder A cada um Então amados adolescentes Você como sal da terra Você vai salgar As pessoas No bom sentido Você vai Lá em Minas Gerais Quando era adolescente Quando alguém contava Uma piada sem graça A gente falava assim Bota sal nessa piada Não sei Acho que isso não existe Há muito tempo Mas na minha época Falava-se assim Põe sal nessa piada Para ver se ela fica melhor Na verdade Isso é só uma ilustração Que mostra que Quando você põe sal Na medida certa A coisa fica boa Você sabia que perguntaram Para cozinheiros famosos Qual é o tempero Na sua opinião Que não pode faltar Na sua cozinha Se você tivesse que escolher Só um tempero Qual seria? E eles falaram O sal E pensa um pouquinho Você pode não ter Qualquer tempero Mas se faltar o sal Ele faz muita falta Então meus amados adolescentes Vocês são o sal da terra Vocês dão sabor Onde vocês estiverem Vocês podem mostrar Quão apetitoso Quão atraente É o Senhor Jesus Vocês vão Como o sal Também causa sede Vocês poderão causar Sede de Deus Nas pessoas E tem mais uma coisa Importante Sobre o sal da terra O sal da terra O sal da terra Ele é Aquele que Preserva as coisas Vocês já devem ter visto Um bacalhau seco O bacalhau seco É conservado em sal Na época do Senhor Jesus Por exemplo Não existia geladeira Portanto os alimentos Eram conservados Com o sal Então o sal Tem essa função De preservar o alimento Ele impede Que as bactérias Degradem O alimento Então se você É o sal da terra Onde você estiver Você vai evitar Que os seus amigos Se degradem Porque eles vão ver Em você Alguém como referência Que eles vão falar Puxa mas essa pessoa É diferente O que ele tem Então isso Amado adolescente É você ser uma Influência no mundo A igreja Como coluna E base da verdade Você faz parte da igreja Você pode mostrar Deus Para as pessoas E não só o sal da terra Mas também a luz do mundo A luz do mundo Ela é aquela que ilumina Você ali com seus colegas Você pode iluminar Os seus colegas E mostrar A vida de Deus Para eles A palavra do Senhor Fala assim É A vida Estava nele Na palavra E a vida Era a luz Dos homens Então você Como filho de Deus Amado filho de Deus Você pode ser luz Onde você estiver Porque você vai estar Mostrando para as pessoas Na verdade Esse Senhor Maravilhoso Então meus queridos adolescentes Essa é a influência Que nós Como sal da terra E luz do mundo Realmente devemos ter Devemos ter aí fora Eu tenho outro slide aqui Eu quero falar para vocês o seguinte Isso É Influenciar E não ser influenciado Vocês estão no mundo O Senhor Jesus Em João capítulo 17 Versículo 15 Ele falou assim Ele estava orando por nós E ele falou assim Pai Eu não peço Que os tires do mundo Mas eu peço Que os guarde do mal Então veja Essa oração do Senhor Jesus Foi para mim E para você Então nós ainda Estamos no mundo E o Senhor orou Para que Apesar de nós ainda Estarmos no mundo Nós sejamos guardados Do mal Ou seja Nós não vamos imitar O que as pessoas Estão fazendo Se eles estão indo Para o pecado Nós não vamos Seguir o mesmo caminho Nós vamos Permanecer firmes Como um testemunho Como sal Da terra Como luz do mundo Para que as pessoas Possam conhecer Ao Senhor Maravilhoso Que está dentro de nós Então isso é Influenciar E não ser Influenciado Está certo Tem um versículo Em 1 Timóteo capítulo 2 Versículo 2 Nesse capítulo O apóstolo Paulo Começa Falando sobre a importância De nós orarmos Pelas pessoas Ele fala que nós Devemos ter a prática De oração Súplica Intercessões Em favor de todos os homens E ele fala Especificamente Sobre os reis Sobre os governantes Nós temos que orar Por essas pessoas também Para que Vivamos uma vida Mansa e tranquila Com toda piedade E respeito Ou seja Nós oramos Pelos governantes Para que nós possamos Ter uma vida Tranquila Para que a gente Possa viver com piedade Aí adolescente Eu faço uma pergunta Para você O que é piedade? A gente acha O conceito da palavra Piedade É tipo assim Aquela pessoa é boazinha Ele é bonzinho Então é uma pessoa Piedosa Na verdade não Piedade é Deus manifestado Na carne Então Quando o apóstolo Falou aqui Para que vivamos Uma vida Mansa e tranquila Com toda piedade E respeito É para que nós Possamos Expressar Deus No nosso viver Está certo? Que nós possamos Ter uma vida Tranquila Para que nós Possamos Expressar Deus Na nossa carne Ou seja Piedade Que as pessoas Possam ver Deus Em mim E em você Na nossa conduta Mais do que só Palavras No nosso viver Nos nossos atos E aqui ele fala também Piedade E respeito Adolescente Eu quero garantir Uma coisa para você Se você For Fiel ao Senhor Buscar Agradar ao Senhor E ser firme No Senhor Tentando Influenciar E não ser Influenciado Você vai Conseguir Influenciar Os seus amigos E você vai ganhar O respeito deles Eles podem até Caçoar de você Eu fui caçoado Quando eu me converti Eu repito Eu era adolescente Os meus amigos Caçoavam Falavam um monte De coisas Me denegrindo Me deixavam triste Me deixavam triste Mas Eu permaneci fiel E graças ao Senhor Preguei o evangelho Para todos E tentei salvá-los Então amados irmãos Pode acreditar Você vai ganhar O respeito Dos seus amigos E por causa disso Eu estava lembrando Eu vou contar para vocês Aqui a história De um Irmão nosso Que já faleceu Um irmão Que Foi um herói Na segunda guerra mundial Inclusive A história dele É retratada Em um filme Chamado Até o último homem Talvez muitos de vocês Já tenham assistido Esse filme Mas eu queria recapitular Para vocês Para mostrar Que Esse jovem Mesmo numa situação Difícil Ele permaneceu Fiel ao seu Senhor E no final Ele ganhou O respeito De todos os seus Colegas de batalhão Vou contar a história Para vocês Vou projetar Esse slide Agora aqui Esse é o testemunho De um irmão Chamado Desmond Doss Ele se alistou Para servir No exército Durante a segunda Guerra mundial Mas ele se alistou Amados adolescentes Não para matar Ninguém Mas para salvar Vidas Esse era O objetivo Ele queria Salvar Vidas E por causa Da sua convicção Ele não queria Ele se negava Em pegarem Armas E por causa Disso Ele se recusou Inclusive A treinar O tiro ao alvo Ele recusou A tal ponto Pegar nas armas Que até treinar O tiro ao alvo Ele recusava-se Fazer isso Vocês podem imaginar O que aconteceu Com ele Imagina os soldados Pensando Eu não quero ir Para a guerra Com um cara Do meu lado Que não tem arma Eu não quero ir Para a guerra Com um fracote Do meu lado Porque ele era Taxado como fracote Porque ele era Covarde Na percepção Ali dos seus colegas Ele era um covarde Ele não queria pegar Em armas Não queria matar ninguém Então como é que eu vou Para um combate Com você do meu lado Ele foi grandemente Ofendido pelos seus colegas Mas ele nunca revidou A nenhum desses seus colegas Que falavam mal dele Vocês sabiam Um médico Chegou até A classificar ele Como louco Achava que ele era louco Por causa dos posicionamentos Cristãos dele Mas ele não Titubeou Amado adolescente Ele era rejeitado Ele era ridicularizado Pelos seus colegas Todos os dias Mas ele não retrucava E permanecia calado A coisa ficou tão certa Sério Que ele chegou até mesmo A ir para o tribunal Ele foi para a corte marcial Por recusar-se a ir Em pegar em armas Ele acabou tendo que enfrentar A corte marcial Que é o tribunal Que julga os militares E determina como E se eles serão punidos Ele chegou até a corte marcial Enquanto ele estava preso Os seus colegas Batiam nele Tinha outros colegas Que estavam lá presos também E batiam nele Até chegava a sangrar Muitas vezes Tão forte Que eles batiam nele Mas aí Amados adolescentes Sabe o que aconteceu? Ele foi julgado E ganhou a causa Ele foi A ele foi dado O direito De servir O exército Como não combatente Então ele foi Para frente de combate Mas ele era Um não combatente E assim Ele vai para a guerra E ele participou De uma das batalhas Mais sangrentas Da segunda guerra mundial Que foi a batalha De Okinawa E aí O que acontece Nessa batalha De Okinawa? Os milhares De japoneses Que estavam nessa ilha Eles estavam Entrincherados Ou seja Eles estavam bem protegidos E para chegar Até esses japoneses Eles tinham que subir Até o cume de um morro Esse morro Era bem alto Então eles tinham que escalar O morro Para chegar No campo de batalha Para vocês terem uma ideia A companhia O batalhão Anterior Que tinha tentado Chegar lá Para batalhar Os japoneses Já tinham Por seis vezes Falhado Na tentativa Então eles não tiveram sucesso Por seis vezes Foi uma verdadeira Carnificina Muitos soldados Eram mortos Porque quando você sobe ali Já tem um monte De metralhadora Apontada para você Pois bem Eles conseguiram subir Está certo E aqui Nessa imagem Representativa A gente vê ele Correndo Sem armas Está certo Os soldados atrás Ali atirando E o máximo Que ele fazia Era Quando caiu Uma granada Perto dele Ele chutava a granada Para longe Ou atirava Para um lugar Bem longe Para que nenhum Dos seus colegas Fosse morto E nenhum japonês Ele atirava Num lugar Neutro Essa era a forma Como ele Tocava em armas Ele só tocava Nas granadas Espantando Chutando para longe As granadas Que caíam ali Perto dele Essa aqui é uma foto real Onde vocês podem ver A devastação Vocês veem que aqui As bombas já tinham Destruído Todas as árvores Que tinham ali na região Essa é uma foto real Do local Está certo E aí O que aconteceu Sem condições Nenhuma De vencer E após Hover perdido Muitos homens O batalhão Bate em retirada Porque mais uma vez Os japoneses Ganharam Está certo Então eles batem Em retirada Entretanto Amados adolescentes Esse nosso irmão Desmond Doss Permanece No campo De batalha E começa A salvar Os feridos Que estão ali Ele procura Um a um Então O que ele fazia Ele ficava atento Aos pedidos de socorro Ele ficava prestando atenção Se ele ouvisse Um sussurro Socorro Socorro Porque a pessoa Estava ferida Às vezes nem conseguia gritar Mas ele permanecia atento E onde ele ouvia O pedido de socorro Ele ia até a pessoa E Muitos dessas pessoas Já estavam até Consideradas Mortas pelo exército Mas O Doss Não desistia De nenhum Deles Aqui Amado adolescente Eu quero fazer um parênteses Não desista de ninguém Aquele seu amigo Que eventualmente Faz bullying com você Que te prejudica Que te deixa ansioso Que te deixa triste Ore por ele De repente Esse adolescente Aí Seu colega Que faz bullying com você Pode se converter ao senhor Pode se tornar um irmão Na igreja Pode ser Quem sabe Um saulo de Tarso Aquele que perseguia a igreja Mas depois se tornou até mesmo Um grande apóstolo Usado por Deus Então não desista de ninguém O Doss Não desistiu de ninguém E aí O que ele faz Ele pega uma corda Ele Começou então Por meio dessa corda Ele começou a descer Os sobreviventes Lá pra baixo Lembra que eles estavam No cume de um morro Muito alto Então ele começa Então ele começa Por meio dessa corda A descer os soldados Que ele resgatava Um por um E lá embaixo Os soldados Começavam a pegar Esses feridos Que ele colocava E levar Para o hospital As mãos do Doss Amados adolescentes Começou até a sangrar Porque você imagina O peso Que é você descer Uma pessoa Por um morro De uma altura Muito alta Então Apesar das suas mãos Estarem doloridas Feridas Ele não desistia Ele passa Irmãos queridos A noite inteira Resgatando Um a um Ele vai buscando Todos aqueles Que estão feridos E olha só Que interessante Enquanto ele fazia isso Ele tinha Ele estava orando Ele falava assim Por favor senhor Me dê mais um Me ajude A salvar mais um Me ajude A salvar mais um Essa oração dele Enquanto ele estava Lá em cima E os japoneses Ali próximos Está certo Ele ficou a noite toda Ali Então ele corria Risco de ser morto Mas ele estava ali Resgatando os feridos Então Amados adolescentes Eu quero também aqui Lembrá-los Que vocês têm ali Na sua cidade Talvez Algum adolescente Que tenha parado De se reunir Lembre-se deles Ore por eles Tente trazê-los De volta Não deixe Esses adolescentes Semi-mortos No campo de batalha O inimigo Quer matar esses adolescentes Lembre-se deles Traga-os de volta Ore por eles E vá atrás deles Busque-os E aí Amados adolescentes Ele continua Esse trabalho Até de manhã Ele fica a noite toda Resgatando os soldados E vocês querem saber Uma coisa muito engraçada Ele resgatou Até mesmo Alguns japoneses Ele desce Pela corda dele Até alguns inimigos Porque para ele Não importava Se era americano Ou se era japonês Ele via que era um ser humano Que Deus tinha criado Para si Então ele salvou Quem ele Viu que precisava De ajuda Então hoje Nós também Estamos vendo Muitas pessoas Aí fora Feridas Que precisam Da nossa oração Precisam Da nossa ajuda E no total Sabe quantas pessoas Quantos homens Esse Desmondó salvou 80 homens Foram salvos Por ele Naquela noite Imagina você Descendo 80 pessoas Por uma corda No final Amado adolescente Amado adolescente Os soldados Reconheceram Que Deus Era com O nosso irmão E passaram A respeitá-lo Lembra Esses mesmos soldados Que caçoavam Que batiam nele Que não gostavam dele Agora Eles respeitavam E pediram Desculpas Por haverem Duvidado Da sua convicção Pediram desculpas Por haverem Batido nele Sabe o que O Dós fazia Antes da batalha Ele orava E orava E olha que interessante Aqui a gente tem A foto De todo O pelotão Esperando Para subir Para a batalha E eles Não subiram Enquanto O Dós Não tinha Terminado De orar Quando ele Terminava de orar Aí sim Eles subiam Para a batalha Por que Eles se recusavam A subir Porque eles Sabiam Que eles Precisavam Da oração Do Dós E eles Precisavam Do Dós Perto deles Porque eles Tinham a certeza De que se eles Fossem feridos Lá no campo De batalha O Dós Estaria lá Para socorrê-los Então Amados Adolescentes Que exemplo Maravilhoso Nós também Podemos resgatar Muitos Ele ao final Recebe Do presidente Truman A medalha De honra Que é a mais alta Com decoração Que um soldado Americano Pode receber Ele ganhou O respeito Dos seus colegas E ganhou E ganhou também A medalha De honra Do presidente Então Queridos É isso que Eu queria mostrar Para vocês Por meio Dessa história A importância De nós Influenciarmos Mas Não sermos Influenciados Pelo mundo Tenhamos essa convicção Temos essa firmeza Nós sabemos Em quem nós temos Crido Nós sabemos Quem é o nosso senhor Nós sabemos Que ele está conosco Todo o tempo Então Vamos permanecer firmes Porque Se Com a ajuda Do senhor Nós poderemos Atrair Muitos Para o viver Da igreja Muitos Para o senhor Jesus Então Amados irmãos É isso que fala Por exemplo Na bíblia Tem alguns versículos Que mostram Como nós podemos Ser Pessoas Influentes Onde nós Estamos Eu vou ler Para vocês Alguns trechinhos 1 Pedro 3 Versículos 1 a 4 Aqui fala Da esposa Que tem um marido Descrente Então a esposa É crente E o marido É descrente Mas olha só Pedro fala assim Mas se o marido Ainda não obedece A palavra Ele vai ser ganho Sem palavra Alguma Por meio Da conduta Da sua esposa Olha que rico Adolescente Veja que Não é só Uma questão De falar Claro que nós Podemos pregar O evangelho Devemos orar Com as pessoas Mas mais do que isso Ainda você tem Que viver Uma realidade A sua conduta Fala O seu comportamento Na sociedade Junto com seus Colegas Está falando Todo o tempo Eles estão Observando você Como você se comporta Como você faz As coisas Então é importante Aqui A bíblia Deixa claro Que uma pessoa Pode ser ganha Para o senhor Pela conduta De outra pessoa Aqui O marido Pode ser ganho Pela conduta Da esposa Olha só Ao observar O comportamento Honesto E cheio De temor Que vocês Tem Que a beleza De vocês Não seja O exterior Mas Que ela esteja No interior Uma beleza Permanente De um espírito Manso e tranquilo Que é de grande Valor Diante de Deus Irmãos Queridos Quando você estiver Com seu Coleguinha E ele te ofende Como o Dós Foi ofendido Seja manso No senhor Busque a força No senhor Seja manso Não retruque Certamente Essa pessoa Vai perceber Por que Essa pessoa Não reage A gente ofende Mas ela não reage Jesus era assim Você sabe Há um tempo atrás Nós tivemos a história De um adolescente Aqui conosco Um adolescente Pregou o evangelho Para outro adolescente E esse outro adolescente Foi salvo Irmãos Ele creu no senhor Ele queria vir Para a conferência Geração Santa Mas os pais Não deixaram Sabe o que esse adolescente Fez? Ele simplesmente Se pôs a orar E os irmãos Oraram por ele Também Os pais Desse adolescente Acharam estranho Puxa vida A gente não deixou A gente foi duro Com ele Não deixou Ele ir para a conferência Que ele queria tanto E ele fica ali quietinho Ele não ficou bravo Com a gente Não xingou a gente Porque talvez Ele fizesse isso antes Ele ficou quietinho Sabe o que aconteceu Adolescente? Os pais Chegaram para ele E falaram assim Olha filho Esse lugar aí Que você vai Realmente É bom A gente está vendo Isso em você Então Pode ir E deixaram O adolescente Vir para a conferência Geração Santa Não é maravilhoso isso? Você percebe? Os pais foram tocados Não por palavras dele Mas pela conduta dele Então a sua conduta No mundo Adolescente É muito importante E ela fala alto Você pode falar assim Mas irmão Eu não consigo Eu também não consigo Meu querido Ninguém consegue O nosso segredo Está aqui Vou ler para vocês 1 Tessalonicenses 1,5 Paulo falou assim O nosso evangelho Não chegou até vocês De Tessalônica Somente em palavra Mas também em poder No Espírito Santo Então amados Aqui está o nosso segredo O nosso segredo Está no poder Do Espírito Santo Busque o Senhor Jesus Busque a palavra de Deus Busque o Senhor Que está na palavra de Deus Você vai ganhar Sabe o que? Poder E aí o apóstolo Continua E vocês sabem Muito bem Qual foi O nosso modo De agir Entre vocês Para o próprio Bem de vocês Olha que coisa rica O apóstolo Tinha um proceder Ele não só falava Ele falava Do evangelho Ele pregava o evangelho Mas ele também Tinha um proceder Uma conduta Que tocava os irmãos Então Querido adolescente Por meio Por meio Do Senhor Jesus Por meio Do Espírito Que está dentro De você Você pode Ter essa conduta Que vai Impressionar Os outros Comigo mesmo Aconteceu algo Semelhante Quando eu fui salvo Na vida da igreja E comecei a me reunir Meus pais Ficaram muito Preocupados Que lugar é esse? Onde meu filho Está indo? Lembre-se Eu era adolescente Que lugar é esse? Meu filhinho Está indo aonde? Aí Graças ao Senhor Conheceram O amado Irmão Marco Melo Que era lá de Poços Também E a gente ficava Muito junto Conheceram o Marco Minha mãe falava Puxa, mas o Marco É tão legal Eu gosto muito dele E aí depois Numa conferência Eu chamei o Granner O Roberto Para ir comer Um bolinho De milho Com queijo branco E café Quem é mineiro Como eu Sabe como isso é bom Aí Chamei o Granner Lá para casa Irmãos Aí o Granner Ele foi lá Daquele jeito Que vocês conhecem O jeitinho dele E Conversou com meus pais E a gente estava lá Comendo bolo Dando risada E tal Foi uma tarde Uma horinha ali Muito gostosa Anos depois Eu soube Que meu pai Depois dessas Visitas dos irmãos Meu pai chegou Para minha mãe E falou assim Olha bem Não vamos nos preocupar não Ele está em lugar bom Esse pessoal aí É gente boa Vamos ficar tranquilo E assim foi Irmãos Você vê Que a conduta Dos irmãos Tocou os meus pais Então Isso acontece Com você também Hoje Tá Em 1 Pedro 2 9 a 12 Fala assim Vocês porém São geração eleita Sacerdócio real Nação santa Que é o nosso logo aqui O nosso modo Nós somos nação santa Povo de propriedade exclusiva de Deus A fim de proclamar A fim de proclamar as virtudes Daquele que vos chamou das trevas Para sua maravilhosa luz Antes Vocês nem eram povo Mas agora São povo de Deus Antes Não tinham Alcançado Desculpe Misericórdia Mas agora Alcançaram Misericórdia Amados Peço a vocês Como peregrinos E forasteiros Que são Nós somos aqui Viajantes temporários Nessa terra irmãos Nosso destino é o reino A gente não é nessa terra aqui não Que se abstenham Das paixões carnais Que fazem guerra Contra a alma Se o seu coleguinha Já está em pecado Pode ter certeza Na alma dele Ele não tem paz Não tem paz Porque aqui A palavra de Deus mostra Faz guerra contra a alma Agora ele nos encoraja Tendo conduta Exemplar No meio dos gentios Para que quando eles Acusarem vocês De malfeitores Eles vão observar As suas boas obras As obras que vocês Praticam E vão glorificar A Deus No dia da visitação Ou seja Eles vão ver Deus Manifestado na carne Através de vocês Então meus queridos Adolescentes Demonstre O amor de Deus Na sua conduta Eu coloquei Essa camiseta aqui Do posso orar por você De propósito Porque Quando nós oramos Com as pessoas Quando você ora Com o seu amigo Quando você ora Pelo seu amigo Você pode na sua casa Orar pelo seu amigo Mas quando você ora Junto com ele Você está manifestando O amor de Deus Para com ele Assim como O DOS Salvou muitas pessoas Deus pode te usar também Para salvar muitos Salvar o seu colega De escola Eu repito Mesmo aquele que faz Bullying com você Que te judia Ele pode se arrepender Um dia Pode se converter E está conosco Aqui reunido Senhor Jesus Lembra da frase Que ele falava Senhor me ajuda A salvar mais um Nós temos esse sentimento Certa vez Amados Entrou no meu escritório Um colega de trabalho E ele estava muito triste Que ele tinha tomado Uma bronca Injusta Do chefe dele Ele estava muito triste Muito, muito triste E eu falei para ele Meu amigo Vem aqui Senta aqui Eu vou orar Por você E eu orei com ele E depois eu falei para ele Repete comigo uma oração E ele repetiu comigo a oração Ele falou que Jesus Era o Senhor da vida dele No final dessa oração Amado adolescente Amado adolescente Ele estava em paz Ele falou Puxa vida Graças a Deus Por esse tempo Que nós passamos aqui Ele foi salvo Naquele momento Ele tocou em Deus Naquele momento Então posso orar por você Realmente é de extrema importância Ah irmão Eu também não consigo fazer isso Mas eu tenho vergonha Deixa escapar Da sua boca Posso orar por você Você vai ver Deus agindo E mais um versículo Eu quero dar para você Atos 1,8 Mas vocês receberão poder Ao descer sobre vocês O Espírito Santo E serão minhas testemunhas Tanto em Jerusalém Como em toda a Judéia E Samaria E até os confins da terra Amado adolescente O poder não está em mim E não está em você O poder está no Senhor Que está dentro de você Tá Creia nessa palavra Foi Jesus que falou isso Você é o sol da terra Você é a luz do mundo Mas ele falou isso Sabendo que um dia Ele mesmo estaria dentro de nós Ele é que nos dá o poder Para sermos isso Ele é que nos dá o poder Para nós termos uma vida Que tem uma conduta Adequada Bonita E que vai atrair as pessoas Vão olhar para você E eu não te entendo O que você tem? Por que você é diferente? Por que quando todo mundo Está desesperado Você ainda está calmo? Eu falo para eles Não é que eu sou bom É porque nessas horas Eu me volto para o meu Senhor Eu oro Eu invoco o nome dele E falo Senhor Me ajuda aqui O que eu faço? E eu sinto paz Que eu percebo Que ele está no controle De tudo E assim Amados A gente vai Falando de Deus Para as pessoas Vai orando com elas Elas podem ser salvas Desenvolva a sua intimidade Com Deus Nossos irmãos Na frente Têm falado bastante Temos que desenvolver Nossa intimidade com Deus Sermos íntimos de Deus Conhecer Deus De maneira Como um amigo Que ele realmente é Ele é nosso amigo Ele é nosso pai Ele é nosso Deus Ele é nosso irmão Ele é tudo para nós Mas a gente só vai conhecê-lo E a gente só vai saber Que ele é tudo isso Se a gente tiver intimidade com ele Então, querido adolescente Ore Desabafe para Deus Tudo o que você está pensando agora Toda a tua ansiedade Toda a tua preocupação Vai diante de Deus E desabafa Fala para Ele Se derrama Fala tudo Pega a palavra de Deus Pega um versículo Que você gosta E ora aquele versículo Tenha comunhão com Deus Deixa Ele falar com Deus Deixa Deus falar com você Por meio desse versículo E Ele vai falar Lembre-se É Ele Que te empodera Querido adolescente Você e eu Talvez não ganhemos Uma medalha de honra Como lá O Desmondós Ganhou Mas nós podemos ganhar Uma coroa da vida E essa coroa da vida Não vai ser Entregue por um presidente Vai ser entregue Pelo próprio Rei dos reis E Senhor dos senhores Creia nessa palavra Busque intimidade com Deus Seja Um exemplo Para os fiéis Na sua conduta Seja um exemplo Para as pessoas aí fora Na sua conduta Lembre-se Você é o sal da terra E você é a luz do mundo Jesus é o Senhor Que Ele abençoe a todos vocês Amém E você é o sal do mundo